Alguns estudos já sugerem que reações imunológicas intensas ao longo da gravidez podem elevar o risco de esquizofrenia e psicose na prole. As pesquisas ocorreram sobretudo com infecções virais. No entanto, são raros os estudos focando nas infecções bacterianas. Nessa pesquisa publicada no American Journal of Psychiatry, os autores levantaram a hipótese de que a infecção bacteriana materna durante a gravidez aumenta o risco de transtornos psicóticos na idade adulta e que a magnitude dessa associação varia em função da gravidade da exposição infecciosa e do sexo da prole. Vamos então checar como eles tentaram responder a essa pergunta e quais foram os resultados. Aguarde a vinheta! Os autores analisaram prospectivamente dados coletados de mais de 15 mil gestações de mulheres matriculadas entre 1959 e 1966. Foi realizado em dois locais através do projeto colaborativo Pé-de-Natal. A amostra teve 116 filhos com distúrbios psicóticos confirmados. Os autores estimaram, então, associações entre infecção bacteriana materna durante a gravidez e o risco de psicose nos 40 anos subsequentes, estratificados por sexo dos filhos e presença de doença mental parental relatada ajustando calvariáveis. E quanto aos resultados? A infecção bacteriana materna durante a gravidez esteve fortemente associada à psicose na prole, com uma odds ratio ajustada de 1,8, e variou de acordo com a gravidade da infecção e do sexo da prole. O efeito da infecção bacteriana multissistêmica, com a odds ratio ajustada de 2,9, foi quase o dobro do da infecção bacteriana localizada menos grave, que teve a odds ratio de 1,6. Os homens foram significativamente mais propensos do que as mulheres a desenvolver psicose após a exposição materna a qualquer infecção bacteriana durante a gravidez. Podemos concluir que a infecção bacteriana materna durante a gravidez está associada a um risco elevado de distúrbios psicóticos na prole e que a associação é maior em infecções mais graves e no sexo masculino. Esses achados exigem, claro, investigação adicional e, se os achados forem replicados, esforços na saúde pública e na clínica devem se concentrar na prevenção e gerenciamento de infecções bacterianas em mulheres grávidas. Legenda Adriana Zanotto